Vocês conheciam essa giringonça aqui? Gente, eu comprei essa daqui, que é uma das coisas mais legais que eu vi ultimamente na internet. Eu moro em apartamento, né? E eu sempre tava querendo fazer churrasco aqui, porém não tem aonde. E aí eu queria comprar espetinho, não conseguia e tal. E eu vi na internet pra comprar isso aqui, que é uma churrasqueira de fogão. Olha isso, gente. Isso aqui é uma grelha. Aí você coloca assim na churrasqueira e aqui é uma grelha. Porque você faz churrasquinho no fogão. E hoje a gente vai testar isso aqui. Comprei espetinho, vou fazer espetinho. Vamos ver se isso aqui funciona. Fica aí até uma dica pra vocês. Eu paguei menos de 90 reais. Olha só, gente. Já comprei aqui um espetinho de medalhão. Tô ali fazendo um feijãozinho. Coloquei aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis espetinhos. Eu coloquei lá embaixo pra gordura que vai caindo, fazer batata e cebola também. É um pouco pequeno, tá? Mas, ó, deu pra pôr seis espetinhos. Pra uma janta, tá ótimo. Tô fazendo um arroz e um feijãozinho aqui. E preparando um vinagretinho aqui pra acompanhar com cenourinha de quebra. Agora eu vou tampar e ficar espiando como é que isso aqui funciona, gente. Olha, gente. Vou ser bem honesta com vocês. Tô com a panela fazendo uns espetinhos aqui atrás. Eu coloquei umas coisinhas no meio, batata, cenoura e cebola, né? Aí eu tive que tirar, porque a panela esquenta, a carne demora um pouco mais pra ficar pronta do que essas coisas. Eu coloquei uma aguinha pra ir evaporando. Mas, o que que acontece? Quando a água seca, a panela vai queimando embaixo. Então vai ficando um cheiro de queimada. Então eu não entendi. Eu tenho sempre que manter com água. A parte de baixo da panela, eu não entendi direito. Olha só, eles tão assando, tá vendo? Mas, ó, aquela parte da panela ali, ó, já tá queimando, tá vendo? Aí aqui eu pus uma aguinha, mas a água também já tá tudo queimadinha. Ele faz. Mas faz meio no vapor da água, será? Porque se eu deixar essa água secar, queima a panela embaixo. Aí fica com um gosto de queimado a carne. Eu acho que eu vou finalizar os meus espetinhos na frigideira, que já tá cheirando queimado. Por fim, eu acho que não dá tão certo, ou eu que tô usando errado. Ó, gente, tirei do espetinho e vou finalizar aqui. Porque aqui, ó, tá queimando embaixo. Sei lá. Alguém aí tem? É assim mesmo? E assim eu finalizei o meu espetinho, que era pra ser aqui. Não funcionou, pelo menos pra mim.